Repertório novo O que era pra rachar em dois? Pensa na preguiça de som alto E pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro e não achar o isqueiro Eu vejo seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me enxugar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra temer o tanto que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra temer o tanto que eu perturbo o dobro Pensa na preguiça de som alto Pensa na preguiça de som alto E pega a fila no banheiro E querer fumar o seu cigarro e não achar o isqueiro Eu vejo seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me enxugar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra temer o tanto que eu perturbo o dobro Meu parceiro e o dedo no paredão Para risadinhas CDs Luta as gravações Simbondia Tô me sentindo carente Bateu saudade Ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto bota no terror Saudade da quica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade Da tua voz saliente Falando indecente Bota vai! Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai 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 Eu gosto quando você joga Com essa realidade perigosa Tá gemidinho é bom demais Ai 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 Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai 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 Eu gosto quando você joga Com essa realidade perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Alô, parceiro, pô, mil cds Robinho, atualizações No parceiro Bruno Maurício Bora, Itália, Limba, Supervisões, Porto Neto, Estourado Tô sentindo carente Tô sentindo carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto bota no terror Saudade da quica da malvara Da sentada malvara Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Coisa de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Coisa de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Essa música eu fiz pra você E nem perder seu tempo Tentando me convencer Peço paciência, escute até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente tomou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor E sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu te pego um peito E outra vez você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor E sempre diz que não tá bem Não tá legal E lembra quando eu te pego Um peito e outro alguém Você negou Na parte principal Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Vai ser mais mal feito Alô parceiro Natan Tu, Boteco Seu Alves, Galera de São Cristóvão Alô parceiro e é claro ser desse, Matheus atualizações já para a turma Se bora véi Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes O Bote do Xenome, o parceiro Júnior, o parceiro Russo, voz da pionca Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Alô parceiro Alô parceiro Mori na atualização O rei na atualização Meu parceiro Sali em Produções Sertão Otilete É melhor do Brasil Parceiro Foguinho Para o portal Se bora tá pior Arídio Fogações O sucesso da mídia está aqui É que eu não sei falar de amor Falo só pra te enganar Te arrasto pro escurinho E faço você camarar E pleina safadeza E olha o que rolou Tô me chamar de safadinho Peraí, pô! Me enganou Por favor, 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 me enganou Te botou de quadro Por favor, me enganou Com o pente alugado Meu bigode infinil Te faço gozar, baby Por favor, me enganou Se bora, me enganou Se bora, me enganou E pô! Por favor, me enganou 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 De bordo de quadro Nome no geninho Com o pente alugado Meu bigode infinil Te faço gozar, baby Simbora, o melhor repertório E hoje no Brasil Alô, RR Produções Meu parceiro Rafa Roque, estourado O sentimento da pílula Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando Curtindo na festa E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói E mais por trás do celular Ainda não O sucesso da mídia está aqui Um motivo de segurança Mantém a distância Não tem esperança Pro meu coração Um motivo de segurança Não liga a noite Com sua voz doce Não sei dizer não Não sei te dizer não Alô, parceiro Vitor Milsky Kaique Cedês Fabrício Cedês de Carira Bora, maia, seminosa Melhor do Brasil, é E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói E mais por trás do celular Ainda dói Ainda dói Ainda dói O motivo de segurança Mantenha a distância Mantenha a distância Não tem esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga a noite Com sua voz doce Não sei dizer não Não sei te dizer não Alô, parceiro Manoel da Arte Mídia Alô, parceiro Nelsinho Loeza Meu parceiro Rodrigo Loeza Nossa, ó Descâmbio da do Brasil Aritifocações O sucesso da mídia Está aqui Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim E fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz em todo canto Vem cá E pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Tomando vento Com pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Alô, Carol Alô, Rod Bora, Lucas Combo Meu patrão Pescaria Respeita a empresa José Silva Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz em todo canto E vem cá E pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento Com pé na parede Pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Alô, Equipador Deve de som Flavio Kret Simbora Rezo nessa casa Com suas lembranças E tudo que a gente já disse Na cara um do outro Na raiva Brigando na sala E fazendo amor O sucesso da mídia Está aqui No filha da rafa Eu tô tomando cana Pra ver se isso passa Mas nada adianta Eu já não sei o mês Nem dia da semana Eu me perdi de vez É que parece que eu tô Te vendo o espelho Se arrumar e sair Demorou um tempo Pra minha ficha cair E não tinha mesmo jeito Pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Te vendo pelada No meu celular E demorou um tempo Pra eu acreditar Que daqui pra frente Ia ser sem você Eu vou apagar Eu vou apagar o que vivemos antes Esquecer você e o nosso passado Igual namorados Nós somos amantes Dessa vez não importa Quem estava errado Queria voltar E fazer diferente Cruzava a cidade Só pra te encontrar Matava a distância Que existe entre a gente No carro, na cama Em qualquer lugar Meu parceiro Roninho Reticard Bora Batatão Uh! Preso nessa casa Com suas lembranças E tudo que a gente já disse Na cara um do outro Na raiva Brigando na sala E fazendo amor Nessa mesma cama Meus olhos em chamas No fim da garrafa Eu tô tomando cana Pra ver se isso passa Mas nada adianta Eu já não sei o mês Nem dia da semana Eu me perdi de vez É que parece que eu tô Te vendo o espelho Se arrumar e sair Demorou um tempo Pra minha ficha cair E não tinha mesmo jeito Pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Te vendo pelada No meu celular E demorou um tempo Pra eu acreditar Que daqui pra frente Ia ser sem você Eu vou apagar O que vivemos antes Esquecer você E o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes Dessa vez não importa Quem estava errado Queria voltar E fazer diferente Cruzava a cidade Só pra te encontrar Matava a distância Que existe entre a gente No carro, na cama Em qualquer lugar Faça alguma coisa Enquanto é tempo Não adianta querer valorizar Depois que perde Sentimento avião Ela me procurou Só pra desabafar Tava tão deprimida Só vi solidão Dentro do seu olhar E porque logo eu Sou apenas seu E Diz o que você fez Ela disse pra mim Que não lembra da noite Que dormiu em casa E quando amanhecia Te via deitado No sofá da sala Com a blusa manchada Cheirando um perfume Que não era o seu Ela não mereceu Cuidar mais do que seu Quero um conselho meu Olha mais pro seu amor Ela tá sofrido E você não tá vendo Tá deixando ela Pro segundo plano Assim você tá judiando Para por favor E olha mais pro seu amor Ela tá carente Do homem que ama Chega junto dela E leva ela pra cama Ela só te chama Só quer ter o calor E olha mais pro seu amor Diz o que você fez Ela disse pra mim Que não lembra da noite Que dormiu em casa E quando amanhecia Te via deitado No sofá da sala Com a blusa manchada Cheirando um perfume Que não era o seu Ela não mereceu Cuidar mais do que seu Quero um conselho meu Olha mais pro seu amor Ela tá sofrido E você não tá vendo Tá deixando ela Pro segundo plano Assim você tá judiando Para por favor E olha mais pro seu amor Ela tá carente Do homem que ama Chega junto dela E leva ela pra cama Ela só te chama Só quer ter o calor E olha mais pro seu amor Oh 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 Você teve a oportunidade, a felicidade estava em suas mãos E pena que tu foi covarde, só feriu meu pobre coração E você rodou, o tempo passou, nem um beijo encaixou e nem vai encaixar E foi preciso me perder pra me valorizar E hoje eu comemora o prato solamento, foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo, hoje eu tô curtindo e você tá bebendo E hoje eu comemora o prato solamento, foi um livramento E hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo, eu tô curtindo e você tá bebendo Você teve a oportunidade, a felicidade estava em suas mãos E pena que tu foi covarde, só feriu meu pobre coração E você rodou, o tempo passou, nem um beijo encaixou e nem vai encaixar E foi preciso me perder pra me valorizar E hoje eu comemora o prato solamento, foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo, eu tô curtindo e você tá bebendo E hoje eu comemora o prato solamento, foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo, eu tô curtindo e você tá bebendo Alô, parceiro Riquinho Produções Meu parceiro Júnior Produções Se bora, tapioca Falouzinho Mix Alô, eu tô ligando Só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o policiais O sucesso da mídia está aqui É caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Você deixa esse cara, eu largo essa mulher E a gente vai ver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação E condenados a viver E compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão E oh, não quero advogado, quero regime fechado com você amor Oh, nós somos bagunçados e refém desse pecado E oh, não quero advogado, quero regime fechado com você amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Eu sou a caça amorosa e a pastão de ti, tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor e foi isso que me deixou com o coração Calejado, corri de medo de se machucar Coração, calejado, pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força, que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim esquece, se me quer mesmo pra você promete Que você vai me amar com força, que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim esquece, se me quer mesmo pra você promete Eu poderia te enganar, fingir Fingir, fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo, amor Então volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Então volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto